Fala galera beleza? Galera, esse cachorro é cheio de invenção Olha o que ele tá inventando agora, onde ele quer dormir Olha, abandonou a redinha dele, agora ele tá querendo dormir aí Tá vendo a mordomia? Só quer tá dentro desse guarda-roupa agora Aí galera, eu vou tirar alguma coisa aí Aí eu esqueço a porta aberta, ele fica entrando dentro, direto Esse aqui galera, ele que roia, fica roando igual um ratinho Não pode ver nada que quer destruir, tá vendo? Também Agora ele acha esse duplex aí pra ele dormir O apartamento dele agora, viu aí? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí